Fala galerinha, que tá passando aqui é o Homem da Barba pra avisar pra você aí que tá isolado, você aí que tá de quarentena você aí que tá agoniado sem fazer nada, principalmente você barbeiro, você cabeleireiro e você também que tá sofrendo de calvície, seu cabelo tá caindo em excesso. Vim aqui rapidinho pra informar pra vocês que o curso de prótese capilar os prótese capilar online, que você vai assistir da sua casa sem correr risco nenhum de se profissionalizar e se tornar referência no seu estado quer saber se realmente dá resultado, olha só centenas de cortes de prótese que eu tenho aqui, na minha bandeareta, olha aqui essa virose, esse curso eu tô dando pra você aí, 800 reais de desconto nesse curso, eu tô tirando 800 pra ajudar você a você se capacitar Fala pessoal, voltando aqui de novo aqui eu tenho uma plataforma online, uma plataforma totalmente digital e você aí que quer se proporcionar, dá pra aprender? Dá é até melhor do que o presencial e a gente tá até aproveitando essa oportunidade que tem muitos profissionais que estão em centenas de peças, retalhos de peças aqui ó aqui eu tenho uma peça de prótese capilar aqui eu tenho outros retalhos, eu tenho centenas de retalhos pra provar pra vocês que prótese capilar quantas vezes você quiser e a gente não tá acostumado a abrir as matrículas a gente só abre uma vez no ano e já estamos abrindo novamente só que eu tô abrindo de forma diferente são apenas, se eu não me engano é 20 vagas e eu vou estar te dando todo o suporte você é barbeiro você é cabeleireiro você é usuário que quer fazer esse curso quer se capacitar você é usuário pois é pessoal, eu tô passando aqui pra dizer que o curso ele é 100% online ele é 100% de aprendizado eu vou te liberar esse curso durante um ano você tem um ano pra ver, rever o que quer fazer pra economizar eu vou estar te dando todo o suporte explicando como que faz a aplicação os maiores tipos de fixação como fechar o atendimento você conseguir fazer o suporte e terminando de falar aqui com vocês as matrículas vão ficar 5 dias abertas e eu vou dar pra vocês de bônus eu vou explicar como você vai fazer sem ter nenhum centavo como você vai fechar as suas 14 horas ou as 15 horas a gente vai começar a abrir o carrinho você vai poder se matricular a partir das 14 horas ou as 15 horas e vai ficar durante 5 dias abertos primeira prótese e vai ter um lucro mais grande mais alto que você vai falar se o curso foi dado porque na sua primeira prótese que você fechar você vai tirar o valor do seu investimento e ainda vai ter um bom lucro um bom retorno eu vou te passar a sacada que eu usei a sacada que eu uso pra me fechar uma prótese e o horário que a gente vai abrir o curso vai ser hoje e o seguinte eu ainda faço uma eu dou uma garantia pra vocês você aí que assistir todo o curso o curso completo assistiu ele tá dado eu tô tirando 800 reais do meu bolso pra poder ajudar você pra poder te qualificar beleza? eu também te garanto então é isso aí galera falei o que era pra falar se você quiser se matricular pode se matricular a partir das 14 ou as 15 horas me manda o direct que eu vou tá explicando mais detalhes pra você todinho não gostou eu devolvo o seu dinheiro eu te dou um prazo de 7 dias pra você assistir pode assistir todinho assistiu não gostou devolvo o seu dinheiro sem mais e sem menos beleza? o curso ele eu já tenho um para Alô pessoal, quem está falando aqui é o John John Barber Diretamente da barbearia Homem da Barba Junto com meu amigo Max Ele veio fazer um workshop de prótese capilar E aí Max, o que você achou desse workshop de prótese capilar? Show, show de bola